Se o Senhor me mandar, eu irei Eu irei o Evangelho pregar Pois abrigo seguro encontrei Em Jesus que morreu pra me salvar Eu irei, eu irei, eu irei Eu irei o Evangelho pregar Eu irei, eu irei, eu irei Aonde Jesus Cristo me mandar Se o Senhor me mandar para a missão Eu prometo que irei de coração Pra Argentina ou então a Uruguai Tenho certeza em minha frente, Cristo vai Eu irei, eu irei, eu irei Eu irei o Evangelho pregar Eu irei, eu irei, eu irei Aonde Jesus Cristo me mandar A vitória irei obter A coroa da vida receber Eu irei, eu irei, eu irei Eu jamais cansarei de dizer Que o sangue de Jesus tem poder Eu irei, eu irei, eu irei Eu irei o Evangelho pregar Eu irei, eu irei, eu irei Eu irei, eu irei Aonde Jesus Cristo me mandar Eu irei, eu irei, eu irei Eu irei, eu irei, eu irei Eu irei, eu irei, eu irei